Bom dia, pessoal. Como vocês estão hoje? Maternal 2A e Maternal 2B. Como vocês estão? Como vocês têm passado? Bom. Como vocês estão? Hi, Nhi. Vamos ver nosso aula de inglês. Vamos aprender e melhorar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos melhorar. Vamos melhorar nosso inglês. Hold on, please. O que nós vamos ver? About the birds. What do they like? O que eles gostam, né? Vamos lá. Hold on, please. Hold on, hold on. Vamos lá. What do they like? O que eles gostam? Vamos ver. Primeiro, nós vamos ver os animals. Ops. Nós temos aqui o dog. No block teacher. Dog. Dog. O cat. Cat. Yes. O rabbit. Rabbit. O bird. A beautiful bird. Nossa, é bonito, né? Yes. Sim, né? O que nós temos aqui? Bone. Nós temos um bone. Milk. 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 Que é o leite. Ok? Carrot. Carrot é a cenoura. Carrot. House. A bird house. Casa dos pássaros, né? Vamos lá de novo. Teacher. A bird house, que é a casa dos pássaros. Yes. Carrot, que é a cenoura, que é a cenoura. Carrot. Milk. Milk, que é o leite. Bone. Bone, que é o osso. E agora os animals. Vamos lá? All over again. Tudo novamente, né? Nós temos o bird, o pássaro. Nós temos o rabbit, o cat e o dog. Yes? Vamos lá com o teacher ver o que que eles gostam. Ó. O dog. The dog likes the bone. Ok? The dog likes the bone. O cachorro gosta do osso. The dog likes the bone. The cat. The cat likes the milk. The cat likes the milk. The rabbit. The rabbit likes the carrot. Rabbit. Gosta da cenoura. The bird. The bird lives. O pássaro mora. The bird lives in a bird house. Então, the bird lives in a bird house. Let's do it all over again. Vamos fazer novamente isso? Vamos lá. Let's do. Ó. The bird lives in a bird house. O pássaro vive na casa do pássaro, né? Em sua casa. The rabbit eats the carrot. Or the rabbit likes the carrot. O coelho gosta da cenoura. The rabbit likes the carrot. O gato gosta de leite. E nós temos o dog. The dog likes bone. The dog likes bone. Yes? Yes, they do. Students, for today, we are done. Por hoje, terminamos. Ok? Thank you so much. Muitíssimo obrigado. E bye-bye. See you later, guys. Até mais. God bless you. Bye-bye. E aí E aí